Nós vamos convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Isaías 59 Isaías 59 Glória a Deus Aleluia Isaías capítulo 59, versículo 1 até o versículo 4 Provado seja o nome do Senhor Vamos todos ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Veja, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar E o seu ouvido tão surdo, que não possa ouvir Mas as suas maldades separaram você do seu Deus E os seus pecados esconderam de você o rosto dele E por isso ele não os ouvirá Pois as suas mãos estão manchadas de sangue E os seus dedos de culpa E os seus lábios falam mentira E a sua língua murmura palavras ímpias Ninguém preteia sua causa com justiça Ninguém faz defesa com integridade Apoiam-se em argumentos vazios Que falam mentira Concebem maldade e geram iniquidade Isso até aí, irmãos Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado Quero te dar graça por essa palavra, Senhor Que o Senhor tem nos dado aqui nessa noite E te pedimos, ó Pai Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração O nosso entendimento, Pai Para entendermos o que a tua palavra quer falar com nós Essa noite Para a honra e glória do teu santo nome Que nós possamos ser tocados por ti nessa noite, meu Pai Para a honra e glória, Senhor Jesus Amém Glória a Deus Irmãos Essa palavra de início Ela parece uma palavra muito forte Eu já ouvi certas pregações Já ouvi outras pessoas pregando Sobre Isaías 59, 1 E eles prendem muito aí no capítulo 1 e 2 Onde os braços do Senhor não estão estendidos As mãos do Senhor O Senhor não estuda E não é mentira É uma grande verdade A palavra do Senhor Vê o profeta Isaías falando Exatamente isso Que a mão do Senhor Está estendida Para aqueles que o buscam Que a mão do Senhor não está encolhida A mão do Senhor não está mirrada O Senhor tem prazer em nos abençoar O Senhor tem o prazer De nos falar conosco É uma grande verdade Mas quando nós vamos lendo a palavra E profundando mais nela Nós vamos entendendo Com a graça do Espírito Santo O que é que ela quer falar conosco E se nós continuarmos lendo Quando nós entramos na parte 3 Do capítulo 3 Nós vemos também Que não Só a mão do Senhor não está encolhida Mas para que nós recebemos as bênçãos do Senhor Nós temos que ter posicionamentos de vida Como os cristãos Nós temos que entender Que nós vivemos no mundo físico Mas também nós não podemos esquecer Do mundo espiritual Na nossa caminhada com Deus Irmãos No mundo físico Aqui Existem leis E as leis que tem Não é para nos condenar Não é para nos trazer problema E sim Para que nós vivemos em harmonia Debaixo das leis Não é para que nos condenem De maneira nenhuma E no mundo espiritual Não é diferente Não é diferente Deus Quer que nós vivamos A vontade dele Para que as bênçãos do Senhor Sejam sobre as nossas vidas Para que nós venhamos a alcançar As promessas de Deus As vitórias de Deus Sobre as nossas vidas Só que irmãos Como diz aqui no capítulo No capítulo No versículo 3 Que eu acabei de ler Pois As suas mãos Estão machadas de sangue E os seus dedos De culpa Os seus lábios Falam mentira E a sua língua Mumbura palavras ímpias Irmãos Como nós podemos Querer Requerer algo de Deus Se nós não tivermos Uma posição E estiver vivendo De maneira errada Sobre a terra E é uma palavra Parece um pouco Meia dura Mas não é É para que nós possamos Nos corrigir É para que nós possamos Ter uma vida Em comunhão Plena comunhão De Deus Porque essa palavra aqui Irmão Ela nos dá O entender De um tribunal Da justiça divina De Deus Da justiça divina De Deus Sobre o teu povo Sobre a terra Não sobre quem é Ivo Quem não é Mas sobre o povo todo Todos os habitantes Da face da terra E nós sabemos Muito bem Nós temos Deus No trono Que é o juiz Temos Jesus Cristo Que advoga A nosso favor Nós pecamos Porque nós pecamos Nós erramos sim Mas nós temos Jesus Cristo Que advoga A nosso favor As nossas causas Foi para isso Que ele veio Foi para isso Que ele viveu Como um homem Porque ele Conheceu E passou Pelas mesmas dificuldades Que eu e você Passamos no dia a dia E tem satanás Que é o que nos acusa Irmãos Quando nós cometemos Algum erro Perante ao Senhor Quando nós Deixamos de fazer Alguma coisa Quando nós fazemos Alguma coisa Que nos desagrada A Deus A Bíblia fala Que satanás Ele está Ao nosso Derredor Ele está Sempre com o olho Sobre mim E sobre você Olhando Aonde nós caímos Aonde nós pecamos Aonde nós damos brecha Para que ele Vá adiante a Deus Nos apresentar Em acusação Aleluia Só que para honra E glória Jesus Cristo Está lá Como nosso advogado E nós Pela Bíblia Irmãos Nós Temos grandes Homens Que Deus escolheu Grandes pessoas Que Deus levantou Com propósito Que Infelizmente Acabaram caindo Infelizmente Acabaram ficando Pelo caminho Aleluia E Chega A certos momentos Que Deus Ele colhe a mão Para aquela pessoa Não porque Ele não quer Não porque Ele não pode Mas porque A Bíblia fala A Bíblia é clara Que os nossos pecados Cobrem o rosto De Deus Por nós Que as nossas Que as nossas transgressões Impedem De Deus Ver o nosso rosto Aleluia Por que irmãos? Porque Deus é Puro Porque Deus É justiça Sim Mas a justiça Divina De Deus Ela é Para te abençoar Da mesma forma Também Para te trazer Uma correção Não estou aqui falando Da justiça Da salvação Do último tribunal De Deus Não Porque A palavra de Deus Fala Aqueles que é salvo Pela graça E continuar Jesus Cristo Salvos Estão Mas eu estou falando De permanecermos Debaixo da presença Do Senhor Debaixo da palavra Do Senhor Nós irmãos Lendo a Bíblia A palavra de Deus Nós fomos lá Em 1 Samuel Capítulo 16 Do versículo 14 De antes Nós vamos ver Que Saúl Por ter Desobedecido A palavra do Senhor Por não ter Cumprido Com a vontade Do Senhor Chegou o momento Que a Bíblia Nos fala Que o Espírito Do Senhor Desapossou De Saúl Que o Espírito Do Senhor Deixou a saúde De lado Mas o porquê Se Saúl Foi um homem Escolhido por Deus Foi Deus Que escolheu Saúl A Bíblia Nos fala Claramente isso Mas Saúl Deixou de andar Segundo a vontade De Deus Saúl Deixou de viver Os propósitos De Deus Para fazer A sua vontade E quando Irmãos Isso acontece É exatamente No mesmo jeito Na minha vida E na sua vida Se nós Saímos debaixo Da palavra Do Senhor Ele vai retirar A mão dele Não é Para que ele Não é porque ele Queira que nós Sejamos condenados Não Mas sim Para que haja Talvez um arrependimento Uma correção Então voltamos Para a presença Do Senhor Nós voltamos Para os pés Do Senhor Aleluia E lá em Samuel Quando eu falei De Saúl A Bíblia fala Que o Espírito De Deus Se afastou De sair E apoderou O Espírito Maligno Da parte De Deus Irmãos Como nós falamos O Espírito Maligno Da parte De Deus Não é que Deus Tem parte Dos Espíritos Malignos Mas que Quando Satanás Nos acusa Perante ao Senhor Quando Satanás Apresenta Queixas Contra mim Contra você Perante ao Senhor Se nós damos Legalidade O Senhor Não é que Ele Não pode Mas Ele dá Direito ao Espírito Vim tocar Nas nossas vidas Por que? Porque nós não Estamos debaixo Da palavra do Senhor Porque nós não Estamos debaixo Da vontade Do Senhor Aleluia E isso Acontece Simplesmente Porque nós Deixamos De fazer O nosso propósito Para com Deus Glória a Deus E quando isso Acontece A coisa só tente A piorar Se nós não tomarmos O posicionamento Se nós não tomarmos O retorno Da nossa caminhada Com Jesus Cristo E arrependemos Fielmente Fielmente De coração Porque Deus É juízo E justo Como diz lá em Salmos 7 e 11 Ele julga Nossas causas Ele está ali Para dar a sentença Basta Basta eu E você Como filhos Do Senhor Ter posicionamentos De servo Temos uma vida Que agrada ao Senhor Temos uma vida Glória a Deus Sem Ter o direito De dar O inimigo De acusar Nós perante A Deus Nós erramos Sim Mas nunca esqueça Que quando você erra Quando você repete De coração Deus te perdoa Dos seus pecados Deus te perdoa Dos seus pecados Aleluia E a palavra de Deus Nos fala Que nós pecamos Por não conhecer A verdade E o que é A verdade É a palavra De Deus A verdade É a palavra De Deus No livro de João Fala Eu sou O caminho A verdade E a vida Muitas das vezes Nós erramos Sim Porque Temos perdido A prática De estudar A palavra Do Senhor Nós temos Ocupado Nosso tempo Com tantas Outras coisas E deixado De fazer As vantagens Do Senhor E hoje Irmãos No mundo De tecnologia Que nós vivemos É tão mais fácil Nós temos Tanto mais acesso De poder Ouvir a palavra Se está Com a estrada Dirigindo Você pode Colocar no seu celular Tem a Bíblia Em áudio Você encontra Vídeos Que vai falar Da palavra Do Senhor E aqui Irmãos Fala Que Deus Não é surdo De maneira Nenhuma Mas quantas Vezes Nós vemos Pessoas Que se diz Ah eu estou orando Há anos Para uma causa Para isso Ou para aquilo Que não acontece Será que essa pessoa Já fez Uma alta Refletição Da sua vida Será que não tem Um pecadinho Impedido De Deus Responder A sua oração Será que Quando reunimos Irmãos Dois ou três Nós não usamos Nossas mãos Nossos dedos Para acusar O outro irmão Para falar mal Do outro irmão Às vezes mentimos Muitas das vezes Nós achamos Que as mentiras Que as nossas mãos De sangue Só seria Se nós cometemos Um homicídio Matasse alguém Mas não irmãos Quando nós Tocamos no irmão Espiritualmente Nossas mãos Estão manchadas De sangue Quando nós Levamos alguém A cair Quando nós Levamos algum Pequenininho A ficar parado No caminho Nossas mãos Também estão Sujas de sangue Muitas vezes Nós achamos Que o pecado Ele tem tamanho Irmão O pecado É pecado Seja grande Ou pequeno Isso serve Para mim Isso serve Para você Fazer uma Autoreflexão Fazer Uma recontagem Da nossa vida Olhar Para trás Se nós Precisamos Ter algo Para consertar Lembra Que Jesus Cristo É advogado Fiel Para Perpetuar A tua causa Ele está lá Para te auxiliar Ele está lá Para te ajudar Não deixe Que as coisas Momentâneas Não deixe Que os africões Desse mundo Vem te tirar Da presença Do Senhor Irmãos Nós vimos Que nesse período De epidemia De covid As igrejas Ficaram vazias Eu não estou aqui Falando para você Vim para a igreja Não Porque cada um Conhece bem A situação As suas condições É claro Que se você tem Uma pessoa de risco Na sua família Você é de risco É melhor que se resguarde Mas daqueles Que Hoje as igrejas Estão Já estão De portas abertas Estão celebrando Seus cultos Continuam Dizendo Ah, eu não estou Indo por causa Do covid Estão usando Desculpa É disso Porque isso Pode atrapalhar Sua bênção Isso pode atrapalhar Sua vitória A tua falta De compromisso O teu buscar Com a palavra De Deus O livro de Romanos Irmãos fala O que é Que pode Te separar Do amor de Cristo Se é a fome Se é a miséria Se é a nudez No final Ele acaba falando Que nada Nos pode separar Do amor de Cristo Não é Nossas lutas Irmãos Nós viemos Irmãos Que no livro De Daniel A Bíblia fala De três homens Que em uma certa Ocasião Em uma certa Circunstância Eles foram Perguntar Se eles negariam A Deus Ou se jogasse Ou se não Jogassem eles Na fornaia E eles respondem Me jogue na fornaia Porque eu sei Se meu Deus Querer Ele é comigo Na fornaia E a Bíblia Fala Que aquelas Pessoas Que estavam ali Perante aquela Fornaia Quando esses Três jovens Foram lançados Na fornaia O rei Pergunta Mas não foram Três que foram Lançados Na fornaia Estou vendo Estou vendo Quatro Eu É esse mesmo Deus Irmãos Que quando Satanás Vem com a Acusação Tem Jesus Cristo Pra interceder Por mim E por você Não aceitamos e vão ser encarnados pela mentira de Satanás nós sabemos que a mentira é de Satanás, ele é o pai da mentira, como está escrito na palavra do Senhor se nós tínhamos o hábito de mentir vamos procurar nos consertar irmãos vamos procurar deixar as mentirinhas de lado, as mentirinhas que não tem problema minha esposa tem me ensinado muito com isso que as vezes alguma pessoa me liga se for falando alguma coisa ela aponta o dedo pra mim eu tenho procurado a melhorar porque eu sei que é errado eu sei que é pecado porque eu conheço a palavra do Senhor hoje eu estou livre, sim porque eu conheço a palavra do Senhor mas tem uma outra coisa, irmãos que infelizmente tem cegado muitas as pessoas que conhecem a palavra do Senhor tem pessoas que tem usado o cristianismo hoje em dia pra fazer business pra se auto-promover tem muitos que hoje em dia não querem ser mais pregadores e sim atores que estão vendendo a palavra de Deus em cima dos públicos eu não estou aqui falando sobre dízimo de oferta não, irmão porque dízimo é para mantermos a caça do Senhor as ofertas é quando você está com o coração generoso você está agradecido a Deus você oferta na vida de uma pessoa você oferta no ministério porque você reconhece a misericórdia de Deus nas suas vidas mas eu estou falando daqueles, irmãos que usam do evangelismo de pregar a palavra do Senhor para cobrar cachês cantores que só sobem em público marchando de São Paulo cobrando cachês altíssimos eu estava conversando com o irmão outro dia e ele estava falando de um não vou falar do ministério de uma igreja mas de um salário do salário que tem os pastores de uma certa determinação de igreja no Brasil eu não sou contra, irmãos o pastor tem seu salário, não é sim é necessário porque o pastor tem suas despesas em casa o pastor tem sua esposa o pastor tem seu carro o pastor tem sua família mas quando ele vem me falar de valores que alguns pastores presidentes de certas igrejas ganham da igreja que ele frequentava eu juro que eu fiquei assustado ele falou pra mim que um pastor presidente da igreja dele ganha nove salários esse pastor tem casa de aluguel paga pela igreja carro pela igreja eu juro que eu fiquei assustado sabe por que, irmãos? a palavra de Deus fala de graça a receber de graça a vos dar da mesma forma a palavra do Senhor fala que o burro que toca o enjeito também é dito o seu alimento é, o pastor é dito mas temos que saber até aonde as pessoas estão usando até aonde as pessoas estão usando a palavra de Deus por dinheiro essas pessoas estão esquecendo irmãos que elas vão ter que comparecer perante ao tribunal de Jesus Cristo essas pessoas estão esquecendo que elas têm conta pra prestar para Deus eu não sou contra de maneira nenhuma de um pastor receber seu salário é certo é necessário mas desde que seja compatível irmãos nós colocamos pelo Brasil nove salários mínimo quantas pessoas que sobrevivem no Brasil tendo que pagar aluguel tendo que trazer alimento pra dentro de casa e ganham um salário enquanto um pastor vai ganhar nove salários eu fiquei abismado com aquilo naquela hora e aí foi aonde ele me contando o caso ele estava me dando testemunho da divisão que houve dentro da igreja por causa do salário dos pastores o que que aconteceu como essas pessoas irmãos conhecendo a verdade que é Jesus Cristo a palavra estão deixando se enganar estão deixando levar o vantagens quando na verdade elas foram chamadas para outra coisa com outro propósito estão esquecendo da verdadeira palavra do Senhor que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5 10 que todos irmãos todos não há um sequer todos irão comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo todos nós iremos na presença do Senhor então irmãos que eu tiro para minha vida hoje que eu trago para vocês hoje faço uma pergunta o que que é que nós temos apresentar perante ao tribunal do Senhor Jesus de quem o inimigo poderá nos acusar perante ao Senhor Jesus irmãos nós temos nossa vida e nossa caminhada aqui na terra por um certo tempo e sabemos que o nosso maior propósito é a vida eterna do Senhor Jesus Cristo que onde será para sempre então irmãos vamos aprender com a palavra do Senhor Jesus se estamos cometendo algum equívoco se estamos cometendo algum erro hoje é tempo aprenda com a palavra do Senhor a ser um servo fiel a ser um filho obediente para que quando compareceram perante ao tribunal de Jesus Cristo não haja nada para Satanás apontar e acusar minha vida e a sua eu fiquei alegre com a palavra que a pastora leu hoje ela veio confirmar minha palavra se diz lá no finalzinho do outro versículo ela repetiu Deus virá julgar com justiça todos os povos dessa terra todos irmãos nenhum escapará escapará nenhum sequer a palavra de Deus fala que até os mortos que surgirão e terão de comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo até os mortos então que nós tenhamos perseverança glória a Deus nós mantemos firme na palavra que nós temos aprendido do Senhor Jesus nós pedimos auxílio do Espírito Santo de Deus que possa nos ajudar a perseverar que possa nos levar a nos consagrar nossas vidas que possa nos levar a humilhar na presença de Deus dizer que somos dependentes dele todos os dias que nós somos necessitados da sua misericórdia dizer que nós sabemos que tem um inimigo ao nosso derredor mas com a graça de Deus de Deus